Olá amiguinhos, eu sou a Aline e hoje tenho mais uma curiosidade para revelar. Acho que vocês vão gostar de aprender. Vamos juntos pesquisar? O cuscuz teve origem no Magrebe, norte da África. Esse prato foi muito requisitado pelos povos árabes e mouros. Ele era feito com trigo, polvilho, milho, farinha ou a mandioca. O cuscuz só foi trazido para o Brasil durante a colonização dos portugueses. No início era uma comida feita de forma artesanal, destinada às famílias pobres, aos escravos e também aos bandeirantes, que comiam junto com carne de sol batida no pilão. Que delícia! Muitas vezes era um prato vendido em tabuleiros pelas mulheres negras ou pelos mercadores. Já hoje em dia, o cuscuz é feito em indústrias e distribuído por todo o país, tornando-se uma comida popular entre todos. Que legal, não é, gente? A internet é um importante recurso para entender e aprender curiosidades incríveis. Vou ficando por aqui e até a próxima pesquisa, pessoal!